Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu venho trazendo aqui para mostrar para vocês um lindo tapete de crochê. Esse aqui é um modelinho que dá para a gente utilizar aquelas sobrinhas de fio parado, minha gente. É um modelinho fácil, rápido e super lindo. Durante o vídeo eu passo para vocês todas as informações dele, vou passar o peso, medida, também passo a sugestão de venda, dependendo de região para região. Vou deixar aqui também o link do passo a passo para quem quiser confeccionar esse modelinho de hoje. Então todas essas informações estão nesse vídeo, então já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho para você não perder nadinha. Mas antes de tudo isso eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu, muito, muito obrigada. E a você que é novo aqui no meu canal, você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Pessoal, para confeccionar aqui o meu tapete de hoje, eu te usei vários restinhos de fio que eu tinha aberto aqui no meu ateliê. Eu te usei dois tons de laranja aqui, eu te usei o laranja cenoura e o laranja normal da Crochetka. Eu te usei também a cor abóbora e eu te usei o bege, minha gente. Meu Deus do céu, o nome fugiu aqui. Eu te usei o bege. Então, essas foram as cores que eu te usei para confeccionar aqui o meu tapete. O bege finalizou por completo, então não sobrou nadinha dessa cor para mostrar para vocês. Mas foi a cor bege dos barbantes da Crochetka. Eu utilizei também a minha agulha 3,5mm para confeccionar aqui o meu tapete. E para você que quer comprar aí, esses barbantes da Crochetka direto da fábrica, eu vou deixar para vocês todos os números da fábrica Crochetka na descrição do vídeo. Eles enviam para todo o Brasil e não precisa de CNPJ para vocês comprarem direto da fábrica. Eu agradeço de coração a todos que entraram em contato com ele e se dizer que vieram aqui no meu canal. Eu vou ficar muito, muito feliz e agradecida também. E para você que quer comprar aí, pessoal, essa agulha maravilhosa que é a agulha Clover. Ou se você quiser estar comprando aí, essas fragrâncias que eu uso aqui para, né, para colocar aqui nas minhas peças, para encantar as minhas clientes. Ou se você quiser estar adquirindo sacola, fita, balança, envelope de envio, todos esses produtos. Eu vou deixar para vocês, fixado no primeiro comentário, link de alguns achadinhos lá da Shopee com valor bem em conta, pessoal. Eu vou deixar aí esse link que tem vários produtinhos que eu compro lá na Shopee e que eu indico aqui para vocês, porque são produtos maravilhosos. Então, aí na descrição do vídeo está aí todos os links que vocês encontram na descrição do vídeo. E fixado o primeiro comentário, eu vou deixar para vocês link desses achadinhos lá da Shopee. Agora eu vou passar para vocês, pessoal, o peso do tapete e em seguida eu já mostro lá para vocês. Já liguei aqui a balança e vamos lá descobrir o peso deste tapete, pessoal. E esse meu tapete, ele ficou aqui com o peso de 286 gramas de barbando, pessoal. É um modelo bem econômico, né? 286 gramas de barbando. Prontinho, passarei aqui o tapete para mostrar para vocês. E olha que modelo lindo, lindo que ficou esse aqui, pessoal. Olha que modelinho perfeito. Aqui eu utilizei várias sobrinhas de fio e ficou esse resultado maravilhoso, minha gente. Esse aqui é o nosso tapete modelo Celeste. Eu tenho vídeo aula desse tapete aqui no meu canal. Eu gravei a vídeo aula dele para vocês. E eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do passo a passo para quem quiser confeccionar. Lá na vídeo aula eu gravei ele nos tons de azul, que ficou muito, muito lindo, pessoal. E hoje eu venho trazendo o link para mostrar para vocês essa combinação de cor maravilhosa. Mas eu tenho certeza que esse aqui é um tapete que fica lindo em qualquer cor que a gente utilizar. E dá para a gente brincar bastante aí com as sobrinhas de fio e fazer peças lindas. Então, pessoal, se vocês não encontrar onde é que fica a descrição do vídeo, porque eu sei que tem muita gente que não encontra onde é a descrição do vídeo, basta vocês colocarem na lupinha de pesquisa do YouTube e colocar tapete Celeste Domingos Crochê, que vai aparecer sim para vocês a vídeo aula desse tapete, pessoal. Aqui eu utilizei vários restinhos de fio que eu já tenho aqui no meu ateliê. Aqui no início, pessoal, tem dois tons aí de laranja. Não vai dar para vocês ver aqui, porque eles são bem parecidos. Mas aqui, pessoal, nessas duas carreiras aqui fechadas e nessa primeira carreira aqui de bloquinho, é a cor laranja cenoura dos Barbanta Crochete. Então, essas primeiras carreiras aqui, eu fiz elas com a cor laranja cenoura. Aí, aqui eu finalizei por completo as sobrinhas de fio que eu tinha aqui dessa cor. Peguei aqui o outro laranja e confeccionei aqui, ó, três carreiras com ele. Então, aqui eu tenho o laranja cenoura e o laranja normal da crochética. Aqui eu utilizei a cor beija. Aí, eu confeccionei essas três carreiras na cor beija. Esse finalzinho aqui do bico de acabamento. Aqui eu utilizei o laranja. E esse aqui é a cor abóbora, que eu mostrei para vocês aí no início do vídeo. Então, esse aqui era a sobrinha que tinha mais, pessoal. Era o abóbora. E ficou muito, muito bonito. Eu gostei bastante do resultado do tapete. Eu vou deixar aqui paradinho para vocês também que quiserem tirar aquele print para postar nas redes sociais e pegar a encomenda. Pode ficar à vontade, pessoal, e printar bastante a tela para vocês também se inspirarem e confeccionarem essa lendeza. Eu vou procurar, pessoal, aqui na minha galeria, a foto do outro que eu fiz nos tons aí de azul. Eu também fiz até um jogo de passadeira que ficou bem lindo. Só que o jogo de passadeira eu confeccionei nos tons de bordô. Ficou lindo, lindo aquele jogo de passadeira. Era uma encomenda, pessoal. E se eu encontrar essas fotos, eu vou deixar aqui na tela para vocês conferirem as fotos dos outros que eu estou falando aí para vocês. Aqui no canal só tem vídeo aula do tapete. Mas, para confeccionar a passadeira é muito fácil, pessoal. Aqui no início, para fazer a passadeira, o aumento é sempre de seis em seis correntinhas. Então, a partir da quantidade de correntinhas que eu passei lá na videoaula, vocês vão aumentando de seis em seis correntinhas que dá certinho. Esse aqui é um modelo perfeito, né, para a gente utilizar sobrinhas de fio, pessoal. E já me contem aí nos comentários se vocês gostaram desse modelo. Me contem aí que eu vou amar saber. Aqui a base dele, pessoal, é bem simples, ó, de bloquinhos. Então, é uma base bem simples. Essa carreira aqui, ó, de ponto X, ela aumenta muito, pessoal, a peça. Então, essa aqui é uma carreira que aumenta demais a nossa peça. Então, eu considero um modelo rápido de confeccionar, porque, olha, a base dele tem muitas carreiras repetidas, pessoal. E é uma base, né, que a gente utiliza muito. Essa carreira aqui do ponto X aumenta muito também a carreira. E é uma carreira muito fácil. Vocês vão ver lá na videoaula como, realmente, essa é uma carreira bem fácil e que aumenta muito. Antes de eu confeccionar esses modelos que tem, assim, ponto X, eu tinha muito medo, pessoal, de pegar encomenda e não confeccionar, por medo de ser muito difícil fazer essas carreiras assim em ponto X. Mas aí, quando eu fiz o meu primeiro tapete, né, com essas carreiras assim em ponto X, meu Deus do céu, eu vi que era muito, muito fácil e que compensa muito a gente fazer esses modelinhos assim. Eu vou passar pra vocês agora, pessoal, o tamanho que ele ficou aqui no meu ponto. Dessa pontinha do picô, até aqui o outro picôzinho, ele ficou com 67 cm de comprimento. Mas, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem estar aumentando ele, aumenta, pessoal, e no início, nas correntinhas. Vocês vão aumentando de seis em seis correntinhas, até chegar no tamanho que vocês desejam, a partir da quantidade de correntinhas que eu passei lá na videoaula. Então, vocês vão aumentando a partir das correntinhas que eu passei lá na videoaula. Vocês aumentam de seis em seis correntinhas, até chegar aí no tamanho que vocês desejam aí pra peça de vocês. E de largura, daquela pontinha do picô, até que o outro picôzinho, ele ficou aí com 45 cm de largura. Vamos considerar aí 45 cm de largura pra ele. Sugestão de venda, pessoal, pra esse tapete maravilhoso. Esse aqui é um tapete que dá pra ser vendido tranquilamente de R$30,00 a R$45,00. É um modelo fácil, rápido e muito econômico também. Então, a minha sugestão de venda pra esse tapete é de R$30,00 a R$45,00. Mas é lógico que se vocês confeccionar um tapete assim e vocês conseguirem vender por mais, glória a Deus, é uma benção, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do modelinho de hoje. Espero muito que vocês tenham se inspirado. E se você confeccionar esse modelinho de tapete através aqui da minha videoaula e quiser estar me marcando lá no meu Instagram, o link do meu Instagram, pessoal, tá aí em todos os vídeos que eu gravo aqui pra vocês. O link do meu Instagram tá na descrição dos vídeos. Eu amo demais quando vocês fazem as peças aqui que eu gravo as videoaulas e quando vocês me marcam lá no Instagram, eu fico muito, muito feliz, pessoal. E eu reposto com o maior carinho. Então, o link do meu Instagram tá na descrição do vídeo. Aí na descrição do vídeo também, pessoal, tem vários outros links aí pra vocês também. Tem link lá do Superfret, tem link da Maga Embalagem, tem link de todos os contatos lá da Fábrica Crochete, que também tem cupom, viu, no Superfret. Se vocês baixarem o aplicativo e utilizar o meu cupom que tá na descrição do vídeo, no primeiro envio de vocês, vocês já ganham R$5,00 na carteira. Na Maga Embalagem também. Vocês vão comprar qualquer coisa no site, pessoal, e digitar o cupom Domingas Crochê, sem acento, só Domingas Crochê lá no site. Em todo o site da Maga Embalagem, vocês têm um super descontão. Lá no site da Maga Embalagem, vocês encontram, pessoal, aqueles papel de seda, vocês encontram envelope, caixas personalizadas. Então, tem vários produtos mesmo. Na fábrica dos Barbanta Crochete, que vocês utilizando o meu cupom, quando tem promoção ativa, vocês ganham, sim, benefícios, né? Tem vezes que vocês têm desconto aí no frete, tem vezes que vocês ganham brinde utilizando o cupom. Então, por isso que é muito, muito importante vocês conferirem aí os links que eu deixo na descrição do vídeo, pessoal, porque aí tem vários links maravilhosos aí pra vocês. Muito, muito obrigada pela companhia durante o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo.